Aqui bebês cantam! Brincar com a água, com o pé e com a mão Quá, 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 diz o meu patinho Redondo e amarelo, fofinho e cordinho É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Tchu, 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 olha ele banhando Branco, vermelho e azul é o meu barquinho É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Vamos nos lavar com o sabão Estourar as bolinhas por todo lugar É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Eu lavo meu cabelo com o shampoo Eu o lavo bem e ele fica cheiroso É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Eu lavo o rosto, as mãos e os pés Eu canto muito, me divirto muitão É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Eu amo meu banho e meus brinquedos A música do banho é pra todo mundo É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Brincar com a água, com o pé e com a mão Brincar com a água, 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 com a